Música Na citricultura, a riqueza em produção de laranja, limão ou tangerina é comparada a riqueza em doenças e pragas que incidem nos pomares brasileiros. Doze doenças e sete pragas são destacadas como principais na cultura de cítrus, de acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus. Por consequência disso, o trabalho de controle por parte dos produtores tem de ser mais rigoroso. Hoje o que está acontecendo na citricultura é a presença de doenças e pragas novas. E essas estão exigindo um grande esforço por parte do produtor no controle dessas pragas. É o grine, é o amarelinho. Limeira foi historicamente um dos grandes produtores de laranja. Hoje a fruta faz parte da economia de vários outros municípios paulistas. Mas a grande questão é com relação ao tratamento fitossanitário. O vilão da história, o grine. O grine é uma doença recente no Brasil. Ela está há quatro a cinco anos tirando o sono de muitos citricultores. O foco da doença começou em Araraquara, São Paulo, região mais atingida. É uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria é transmitida por um inseto, a diaforina cítrica, que é um piscilídeo. Esse inseto consegue colocar essa bactéria dentro da planta de cítrus. Essa bactéria se aloja dentro dos vasos da planta, que seriam como se fossem as veias da planta, onde circula a água, a nutriente, entope esses vasos e a planta acaba definhando, vai derrubando fruto, derrubando folha. E como é uma doença que está no interior da planta, não existe produto para se controlar a bactéria. Não existe bactericida para controle de bactéria. Você pode controlar o inseto, que é o bichinho que transmite, e tem que se erradicar para as plantas doentes. O combate ao greening, de acordo com o pesquisador, e isso é válido para qualquer outra doença em cítrus, deve começar pelo plantio de uma muda sadia, o controle do inseto e a eliminação da planta doente. Para reconhecer a doença, não é tão simples inicialmente, mas há características que se pode identificá-la, como a coloração da folha. Ela apresenta tons de verde amarelado disforme. Outra forma está na característica dos frutos. Você que partiu um fruto de uma planta com greening, ao meio, ele é disforme, ele não tem o mesmo tamanho dos dois lados, ele fica afetado, fica torto. O greening pode ser a mais temida, mas também não é a única doença que causa sérios danos à produtividade do pomar. Cítrus, a gente pode dizer que é privilegiado com relação a pragas e doenças. Tem muitas pragas e doenças. Hoje o greening é o principal, por não ter um controle efetivo. Mas nós temos problemas clássicos com leprose, que é um vírus que é transmitido por um vetor também, que é um ácaro, que todo ano demanda bastante investimento para controle, mas é possível se manejar, que é um ácaro que transmite esse vírus. Temos problemas com outra bactéria, que é a chilela fastidiosa, que causa a CVC, a corose baregada do cítrus, que é transmitida por um vetor também, que é uma cigarrinha. Mas hoje está bem controlado. Fora isso, temos em tangerina um problema sério de doença fúngica, que é a mancha marrom de alternária, que é específico de tangerina, de murcote e pão-cã, que são as duas variedades mais plantadas. Diante de todo esse cenário, o manejo fitossanitário é um item de muita importância para a garantia de sustentabilidade na citricultura. Segundo Fernando Azevedo, é essencial que o produtor tenha sempre um apoio técnico especializado para identificar as doenças e erradicá-las com produtos específicos. Garantir a saúde das plantas também garantirá a saúde do negócio. Na propriedade de Mauro Sandoval, o cuidado com a fitossanidade é bem rigoroso. É na pesquisa de centros como Aptacitrus, Silvio Moreira, localizado em Cordeirópolis, que está a ajuda que ele precisa. O que eu sinto é que a gente não tem um pacote tecnológico que diga olha, você vai investir cinco anos e você com certeza vai ter retorno desses... Com certeza ninguém tem, mas você tem grandes possibilidades de ter sucesso dentro desse teu investimento. Eu acho que a pesquisa precisa dar uma solução melhor para a gente. Quanto ao greening, quanto ao amarelinho, que é o clorose varegada do citros, quando que eles vão ter um pacote tecnológico que realmente dê uma segurança para o produtor de que ele pode investir, aguardar os quatro anos que é o início da produção e que ele vai ter sucesso nessa produção. Essa pergunta é difícil de responder, porque ele perguntou justamente da pior doença hoje, que é o greening. A gente não tem, infelizmente, uma fonte de resistência, uma variedade resistente. O que eu posso dizer para esse produtor e para os demais agricultores, que a pesquisa não está parada. Tem se feito muita coisa para tentar manejar o greening, vamos dizer assim. Não seria erradicar, não seria a solução. Desde o controle do inseto, que seria testes com produtos novos, produtos mais eficientes, produtos seletivos, não tão tóxicos para o ambiente. Isso tem sido feito, com certeza. A parte de estudo mesmo da bactéria, de como ela age dentro da planta. É importante saber para depois tentar controlar a bactéria. Estudos com variedades resistentes. Muitos estudos com cruzamentos para obtenção de híbridos, de novas variedades. Estudos com transgênicos, que eu acredito que seja talvez a solução para o futuro próximo. A gente pode dizer que tudo que tem, que o produtor utiliza hoje, desde essa parte de nutrição, muda, sai da pesquisa. Não só aqui do centro, como outras instituições, como a Exalc, da USP, a Unesp, em Jabuticabau, trabalha bastante com o Citrus. Tem estação experimental de bebedouro, de setricultura também, que é forte. O Fundecitrus trabalha na parte de sanidade. Então o setor é bem dinâmico e bem organizado. E o bom é que o setricultor já sabe onde buscar essas informações. Ele responde bem à pesquisa, ao que tem de novo no setor. Aliada a uma gestão de propriedade adequada, com o controle de gastos, de produtividade, manejo de solo, nutrientes e fitossanidade, o governo estadual desenvolveu metas para ajudar a conter o greening, entre outras doenças. A gente está numa frente direta, contratando mais funcionários para a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que esses funcionários possam estar auxiliando os produtores no campo, ajudando nas vistorias, detectando, coletando material para análise. Nós lançamos uma grande campanha de mídia institucional em toda a região citrícola do Estado, mostrando ao citricultor o que é o greening e o que ele deve fazer. Nós estamos realizando diversos treinamentos por todas as regiões citrícolas do Estado, onde a Coordenadoria de Assistência Técnica, a CATE, faz reuniões com todos os citricultores e mostra como detectar o greening. Na parte de pesquisa, tanto o Centro de Citricultura, localizado em Corderópolis, no interior de São Paulo, pesquisando novas variedades, pesquisando alguma forma de combate mais eficaz, quanto o Instituto Biológico, que também vai entrar nessa briga aqui em São Paulo, para tentar descobrir se a gente consegue combater o psilídeo, que é a mosca que transmite a doença, de uma maneira biológica, com fungos. Agora, o greening é uma doença que depende muito, fundamentalmente, do citricultor, da gestão da propriedade dele. Quer dizer, se o citricultor realizar as vistorias necessárias e erradicar a planta contaminada, em seu lugar plantar outra, esse é o fundamental de toda a história. Entre os órgãos que podem ajudar o citricultor em relação ao manejo adequado, plantio e análises de doenças e informações sobre capacitações técnicas, pode-se destacar o Fundecitrus, em Araraquara, São Paulo. O telefone é o 0-16-3301-7000. O e-mail é fpdc.fundecitrus.com.br. Também há o Centro Aptacitrus Silvio Moreira, em Cordeirópolis, São Paulo. O telefone de lá é 0-19-3546-1399. O e-mail é faleconosco.centrodecitricultura.br. O telefone de lá é 0-19-3546-1399.br. O telefone de lá é 0-19-3546-1399.br.